O homem que entra na sala é o principal suspeito de cometer o crime. Instantes depois, a vítima sai cambaleando. O suspeito vem logo atrás. Segundo a polícia, o funcionário foi assassinado por ter ido tomar um café fora do horário estabelecido. Nós continuamos interrogando os funcionários que se encontravam ali presentes na localidade para que possamos passar um panorama das circunstâncias todas do enredo que circunda essa história para que a gente possa capturar da melhor forma a conduta do suspeito que após o estoque, que após a estocada dada no seu colega, ele sai ali, conforme a gente pode ver no vídeo ele se desloca para o banheiro, lava o estoque, depois o deixa sobre a bancada de serviço e se retira da empresa. O ferimento fatal foi provocado por um instrumento pontiagudo parecido com uma faca utilizado nas atividades da empresa. A arma foi encontrada sobre a bancada de trabalho. Marcelo Camilo, 36 anos, foi atingido no tórax e chegou a ser encaminhado ao hospital da Unimed de São Leopoldo. Mas sofreu uma parada cardíaca e morreu. O caso aconteceu aqui nessa empresa em São Leopoldo. Nem Camilo, nem o autor do crime tinham antecedentes policiais. Mas, segundo relatos de pessoas próximas, o assassino de 54 anos e que trabalhava há 20 anos no local já tinha tido conflitos com a vítima e com outros colegas. A gente vai ouvir todos os funcionários que estavam lá presentes. A gente vai pedir perícia, vai esperar o resultado das perícias já solicitadas, a necropsia, para destacar a morte e a de local de crime. E também perícia no objeto utilizado como arma do crime. E a partir disso a gente também vai reinquirir o diretor da empresa para saber se existia de fato uma relação de supervisor formalmente dentro da empresa ou se ele tinha apenas uma relação de ascendência hierárquica ali por conta do tempo de serviço que o suspeito tinha. Chamou a atenção da polícia a frieza com a qual o suspeito agiu após cometer o crime. Ele fugiu a pé e agora é procurado. A gente passou a perceber que já havia uma discussão antecedente que o café e a discussão sobre o horário do café pode ter sido sim uma ativação do estopim e da causa da lesão causada só que já existia um histórico de brigas e desavenças entre os dois, tanto o autor quanto a vítima do caso. Inclusive a gente podia apurar que o autor tinha desavenças até com os outros colegas porque ele costumava se passar com relação às brincadeiras que ele fazia no local de trabalho. E a partir disso a gente se põe à disposição da população para os nossos canais de comunicação. A gente tem um disco homicídico, é o 0800-642-0211. Então, vamos lá.